Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, que os benfeitores espirituais da Sociedade Colatinense de Estudos de Espíritas possam nos inspirar, fazendo-nos instrumento da orientação do mundo espiritual para cada um de nós. Antes de nós começarmos a exposição, queremos mandar um abraço para a Maria Fidalgo, lá de Porto, Portugal, e aproveitando o carinho da companheira Maria Fidalgo, a gente quer divulgar o seguinte, nós estaremos em Portugal, aliás, começaremos a nossa agenda em Roma, no dia 8 de janeiro, e encerraremos em Milão, dia 17 de janeiro. Também estaremos na Suíça, Zurique, Basel, Baden e outras cidades ali vizinhas, além de estarmos em Portugal, no dia 14, na cidade de Leiria, na Associação Espírita de Leiria, que é a maior referência da Europa, e também em Coimbra, no Centro de Estudos de Espíritas, Allan Kardec. Queremos aproveitar para falar para a nossa querida Maria Fidalgo, que nós temos um convite para ir a Londres em julho, e eu ainda não montei a agenda de julho, então, caso os companheiros lá de Porto, porque eu ainda não conheço Porto, Maria Fidalgo, em Portugal eu fui a Leiria, fui a Santarém, fui a outras cidades lá, fui a Fátima, conhecer lá o santuário, mas eu ainda não falei em Porto. Então, como eu tenho lá essas duas casas espíritas em Londres, e também a França, eu estou juntando uma quantidade de palestras que justifiquem o meu retorno à Europa, ainda no ano de 2014, porque duas viagens internacionais no mesmo ano é puxado. Mas para ir tem que justificar. Então, a gente está à disposição, caso nos queira mandar o convite, o meu e-mail é aloiso.gmail.com, ou então deixar no Facebook. Então, todos os internautas aí, um abraço fraterno, mais uma vez carinhoso com a presença de vocês, a gente sente as vibrações, apesar de não vê-los fisicamente, e aí nos ajuda a divulgar nossa agenda aí na Europa em janeiro, agora, do dia 7 ao dia 17, e depois, vamos ver se a gente consegue fechar uma agenda também para julho. Bom, hoje nós temos a oportunidade de lançar o nosso livro, que, na verdade, esse não é meu, é do espírito Jordano Bruno, através das nossas mãos, através da psicografia, com o título Inquietações Íntimas. As mensagens contidas nesse livro são mensagens psicografadas na palestra pública na Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas, todos os domingos às 18 horas. Então, eu estou lá sempre um domingo sim, um domingo não, como viajo muito. Então, quando estou lá, eu psicografo as mensagens e também mensagens que a gente recebe nas viagens aí pelo Brasil afora. Por exemplo, tem duas mensagens recebidas, uma em Nova Iorque, outra em New Jersey, nos Estados Unidos. Tem mensagens recebidas na Alemanha, na Suíça. Então, o livro é o trabalho desse amigo espiritual, que tem nos protegido aí a existência toda, e tem tido toda a paciência conosco. E aí, agora, as orientações que muitas vezes trazia para mim, ele resolveu que a gente deveria divulgar com o público. Só para a gente entender, o Jordano Bruno foi um monge católico, que viveu no século XIV e foi queimado pela Inquisição no início do século XV, por defender a ideia da infinitude do universo e a ideia de reencarnação, já na época dele. Então, isso entrava em contradição com o clero da época, ele foi julgado pelo tribunal, condenado à fogueira. E ele, até então, era formado em filosofia, e também como monge, como sacerdote católico, ele teve a oportunidade de ouvir muitas e muitas histórias através do processo do confessionário, que é um processo terapêutico extraordinário que a Igreja Católica tem. O hábito dos católicos de se confessar é um mecanismo fantástico de alívio das dores morais, de alívio da psique humana. E, então, Jordano traz isso para o livro, Inquietações Íntimas. Eu nunca parei com detalhe para olhar essa capa, como eu parei enquanto ouvia o coral das crianças do Sheila. Achei bonito, mas não parei para avaliar. E aí a gente acha interessante que, como no Espírito Santo estamos passando por uma fase de muita chuva, eu passei por aquela parte baixa de Colatina e, de propósito, baixei os vidros e fiquei olhando lá o Rio Doce encostado no asfalto. Você via só água, assim, uma imagem muito bonita, apesar de trazer muito transtorno. Então, seria mais ou menos uma enchente dentro de nós. E aí como é que a gente se protege da tempestade dentro de nós? E aí a ideia do guarda-chuva e do sofá confortável demonstrando serenidade diante das inquietações. Inquietações do mundo moderno e que são causadas pelas nossas inquietações íntimas. Bom, feito isso, feito a apresentação aí da capa... Deixa eu ver aqui... É só apertar o ENT aqui, Carlão? A setinha aqui. Para frente? Isso mesmo, né? Para baixo? Também não. Vamos lá. Ah, sim. Então, o Jordano Bruno começa com o que eles chamam de transição íntima. Aliás, a transição íntima é muito comum nesse período, no mês de dezembro. É muito comum. A transição íntima, diz o Jordano Bruno, às vezes nos sentimos tristes, melancólicos, pensamos estar deprimidos. Não é depressão, é transição íntima. Então, com a moda da depressão, como a depressão tem atingido cada vez mais e mais pessoas, houve uma banalidade do termo. Então, qualquer coisa é depressão. É comum a gente ouvir a pessoa, ah, hoje eu estou meio depressivo. Então, esse termo, meio depressivo, seria como a mesma coisa que dizer, uma mulher dizer, eu hoje estou meio grávida. Não existe isso. Ou você está com depressão, ou você não está. Então, não tem meio depressivo. E não tem isso. Hoje, estou meio depressivo. A depressão é uma doença, e ela é constatada a partir de quatro a cinco semanas de profunda tristeza. Então, não é um dia que você acorda triste, que você está depressivo ou depressiva. E todo mês de dezembro, é muito comum essa tristeza. E aí, a gente tenta entender por que a necessidade da tristeza para haver essa transição íntima. O que é a transição íntima? Nós, espíritos imortais, temos algo além do conjunto de células que formam o nosso corpo físico. nós somos espíritos, nós somos almas imortais. E aí, então, às vezes, quando mergulhados no corpo físico, a gente esquece desse detalhe. E começamos a gozar da vida material como se ela fosse a única. Como se ela fosse a nossa essência. nos perdemos nas nossas ambições, no apego aos bens materiais, no apego às questões profissionais, como se fôssemos efetivamente ficar aqui. Eu atendi em meu consultório um empresário, muito bem sucedido, que teve alterações absurdas na sua saúde, nos últimos meses. E depois de ir ao cardiologista, porque teve alteração na sua pressão arterial, ele é hipertenso, se descobriu hipertenso, depois de ganhar também peso, além do normal, enfim, e um princípio de infarto, o cardiologista, que é espírita, o encaminhou para mim. Então, ele me procurou como psicanalista. Eu não sou médico, sou psicanalista. E eu comecei a interrogá-lo para entender por que ele estava ali, como ele chegou àquele quadro. E ele falou que a empresa cresceu muito esse ano, aumentou a sua lucratividade, aumentou a quantidade de empregados, então ele tem que trabalhar mais. E aí ele disse, a única coisa que eu quero, doutor, é que o senhor me dê um jeito para eu ficar bem, para eu continuar trabalhando. Eu disse, mas por que você precisa trabalhar? Porque alguém tem que tocar essas coisas. Eu tenho responsabilidades, eu tenho compromissos, eu tenho empregos que eu tenho que manter. Aí eu disse para ele, e se o seu princípio de infarto tivesse te levado? Se você tivesse infartado e desencarnado, se você tivesse morrido, como é que ia ficar a sua empresa? Aí ele parou. Alguém ia assumir, ia tocar, a empresa iria sobreviver. Então não justifica o seu apego tão grande à empresa. Então nós nos achamos imprescindíveis. Eu disse para ele, não tem uma receita para eu conseguir fazer voltar você, manter você saudável, escravo do trabalho. Você precisa de lazer, você precisa de família, você precisa de religião. Você não pode se dedicar única e exclusivamente ao seu trabalho. Senão você vai adoecer, adoecer e morrer. Então a gente esquece disso. A gente perde a saúde construindo uma casa pomposa e às vezes desencarnamos antes de inaugurá-la. Tem uma pessoa da minha família que o grande sonho dele era construir uma casa. e ele se dedicou, trabalhou muito para construir a casa. Uma semana antes da casa ficar pronta, ele desencarnou. Então ele não inaugurou a casa. Ainda bem, deixou para a viúva, para os filhos, mas ele próprio não pôde ir. E o sonho da casa era dele. A esposa de vez em quando dizia, fulano, não tenha pressa, vamos deixar isso para frente, vamos viver. Não, nós temos que fazer a nossa casa. E ele acabou inaugurando a casa. Então, nós nos sentimos, nós não somos daqui. E às vezes nos apegamos. O que é a transição íntima? Vez por outra, o espírito precisa parar e olhar para dentro. Quando ele olha para dentro, é a tristeza. É a melancolia. Então nós associamos tristeza a coisa ruim. Nós associamos tristeza a algo que não devemos sentir, sendo que é necessário em nossa existência. todos os grandes missionários da humanidade se entristeceram. Jesus Cristo nunca adoeceu, mas Jesus Cristo entristeceu-se algumas vezes. Então, se Jesus Cristo, que é o nosso modelo e guia, entristeceu-se, significa que nós temos necessidade da tristeza. Então a tristeza, ela é, ela não é contrária à felicidade. A tristeza não é um antônimo da felicidade. A gente imagina assim, eu não estou feliz, estou triste. Não, eu não estou alegre, estou triste. O contrário de tristeza é alegria, não é felicidade. felicidade não tem contrário. Qual a palavra contrária à felicidade? Infelicidade, mas aí é felicidade. Eu quero uma palavra diferente. Não tem. Porque ela é única. É como palavra contrária à vida. Não tem palavra contrária à vida. Vida é vida. A morte é contrária ao nascimento, não contrária à vida. Você nasce e morre. Agora, viver é único. então nós temos necessidade da tristeza como temos da alegria. A tristeza e a alegria, ela deve existir em nossa vida como aquele aparelhinho que mede a vida, que mede o batimento cardíaco no hospital. Sobe, desce, sobe, desce. Sobe, alegria, desce, tristeza. Sobe, alegria, desce, tristeza. O que acontece quando o batimento cardíaco para de fazer isso e anda em direção reta? Morreu, exatamente. Acabou. Quando aquele aparelhinho fazia assim, já era, tchau. Foi para o mundo dos mortos. Então a gente necessita da tristeza e da alegria. Por isso não temos que ter medo da tristeza. E na maioria das vezes o que a gente faz? fugimos da tristeza. Culturalmente a tristeza é má vista. Então a gente foge dela. Alguns fogem para ir para o bar, para afogar as mágoas, usam esse termo. E aí fogem de uma grande oportunidade de crescer espiritualmente. Outros fogem para a droga. A droga ilícita, a maconha, a cocaína, o LSD, e recentemente agora o crack, que dizima parte da nossa população, é fuga da tristeza. Outros usam drogas legais. Um aluno, eu sou professor de psicologia do curso de educação física, e um aluno durante a aula falou para mim, professor, eu descobri a pílula da felicidade. O que é aquilo, professor? eu estava passando por um processo de tristeza há uns três dias que eu estava triste. E aí eu fui procurar um médico. E o médico, então, o psiquiatra, me receitou uma pílula. nossa, aquilo é uma maravilha. O senhor toma a pílula e o senhor fica muito feliz, tudo fica cor de rosa. Eu disse, é mesmo, que invenção maravilhosa. Não tem nenhum efeito colateral, ele falou, pior que tem. o efeito colateral é a dependência, professor. Aí, quando acaba o efeito do remedinho, a gente quer tomar outro, porque a gente quer continuar feliz, na interpretação do meu aluno. Então, agora eu estou fugindo dessa pílula da felicidade. Ele disse para mim, eu quero encontrar essa felicidade em outros aspectos. Na verdade, não é da felicidade, é da alegria, né? Mas, então, essas fugas. E o que é a tristeza? A tristeza é o mergulho para dentro de si mesmo. Porque, enquanto nós estamos alegres, a alegria, ela é exterior. A gente contempla o que é exterior. Então, enquanto eu estou alegre, porque estou com um carro que acabei de comprar, eu não vou meditar, eu vou querer olhar, apresentar, falar com os outros, rir. Se eu estou alegre, porque me casei, eu vou querer cumprimentar os familiares, os convidados, preocupar com o bolo, com a festa, com o local, numa ansiedade que vai me consumir. Mas eu não vou meditar. Então, não é, a alegria não nos convida à reflexão. Somente a tristeza faz isso. A tristeza é desligar do exterior. Uma pessoa triste, você faz assim, na frente dele, olha. Ele não está ali, ele está dentro. ele olha da janela para o infinito. É o momento dele refletir. O que é que eu vim fazer aqui na Terra? Eu estou fazendo o que eu me propus? Qual o valor da família para mim? Eu me dedico à minha família como devia? Qual a importância da minha esposa para mim? qual a importância do meu marido para a minha existência? E os filhos? Como tenho tratado os meus filhos? É isso que a tristeza provoca. Eu estou na profissão que escolhi? Eu ganho muito dinheiro, mas vivo estressado, infeliz, inquieto. Existem profissionais que vão para o trabalho como o boi que vai para o Matadouro. Não sei se vocês viram uma reportagem num programa da TV Globo de um empresário que ganhava 80 mil reais por mês e abandonou. Hoje ganha menos de 4 mil reais. Hoje ele é artesão. ele era um executivo de uma das maiores empresas do mundo. Hoje é artesão. Porque ele fazia e ganhava muito dinheiro, mas era infeliz. Então isso só aconteceu porque esse empresário em dado momento, ele olhou para si mesmo e pensou, não é isso que eu vim fazer. Eu não vim aqui para ganhar dinheiro. eu vim aqui para evangelizar, eu vim aqui para ajudar os necessitados, eu vim aqui para fazer uma tarefa, um serviço voluntário que até hoje eu não executei. Todo ano eu ensaio. Todo início de ano eu digo a partir do ano que vem eu vou fazer a caridade e eu não faço. Daqui a pouquinho a minha vida se vai e aí acabou a oportunidade daquela existência. Então é na tristeza que a gente faz essas meditações. Meu filho, adolescente, eu tenho pegado muito no pé dele. Porque é um menino rebelde, não produz na escola. Mas quantas vezes eu cheguei para ele e disse eu te amo. Sabe, meu filho, quando você nasceu, a alegria era imensa no meu coração. Esse mesmo pai que eu atendi no consultório, ele disse assim, quando eu me casei com a minha mulher, ela já era, já tinha, já era, já tinha saído de um casamento. Então foi o segundo casamento dela. Meu era o primeiro. Eu não era novo. tinha mais de 40, mas era o primeiro casamento. Ela também tinha 40 e não era o primeiro casamento. Então ela trazia muitas feridas, muitas frustrações. Marido alcoólatra, irresponsável, batia nela. Então ela trazia muitas frustrações. e durante esse casamento, uma das vezes que ele bateu nela, ela abortou. Ela estava grávida e por bater na barriga dela, ela perdeu o filho. Então ela tinha um bloqueio muito grande com a gravidez. E aí, quando ela ficou grávida do meu filho mais velho, e ela começava a chorar e dizia, vou perder o neném. Eu então acariciava a barriga dela e dizia, não vai perder não, bom. Nosso filho já está aí. Vamos amá-lo por hoje. E aí, no dia seguinte, aquele dia ela ficava confortada. No dia seguinte vinha novamente o desânimo, o medo, e eu dizia, calma, mais uma vez acariciava a barriga dela e dizia, nosso filho vai vingar. Ele está vivo. Se ele não nascer, ele já é nosso filho. Nós já o amamos. Vamos curtir o amor por ele agora, hoje. Se não houver amanhã, não tem importância. Amaremos hoje. E aí, nasceu o meu filho mais velho. Aí eu pensei, minha mulher está curada. Ela engravidou de novo. Era o nosso segundo filho. Aí eu disse, agora ela não vai precisar de mim mais, porque ela já está curada. com seis meses houve um aborto espontâneo. Ela perdeu o neném. Foi muito duro para nós, porque já amávamos o nosso segundo filho. E eu disse para ela, nós vamos tentar de novo. E aí, quando ela engravidou, pela quarta vez, pela terceira vez, comigo, eu retomei o projeto. Todos os dias, eu dizia, nosso filho está vivo. Vamos amá-lo por hoje. E nasceu o meu segundo filho. E aí, eu registrei essa fala, o pai emocionado, chorando no consultório. E depois, quando ele falava dos filhos, ele falava da decepção dos filhos. Ele dizia que os filhos falavam para ele, papai, nossos amigos têm pais muito mais ricos, conseguem muito mais coisas. Nós ficamos envergonhados, porque o senhor, o que ganha é para essa empresa. O senhor não compra nada para a gente que presta. Só coisa barata. O filho mais velho falou para ele. Então, ele ficou decepcionado com o filho. Aí, eu disse para ele, fala isso para o seu filho. Conta para ele como é que ele nasceu. Então, nesses momentos de tristeza, é quando nós paramos para refletir sobre essas coisas que são fundamentais em nossa existência. Se a gente não parar, não entristecer, não fazemos essa reflexão. Por isso, precisamos dessa transição íntima. Os grandes gênios da humanidade, Sócrates, Platão, Aristóteles, tinham momentos de tristeza, de melancolia. Eram melancólicos. Moisés se isolava no deserto. Grande, jejuava nos momentos de tristeza. todos os grandes seres da humanidade, tiveram essa transição íntima. Emmanuel, no livro Pão Nosso, ele diz, tem uma mensagem chamada No Deserto, em que ele fala que nós temos que criar um deserto em nós, um local em que nós possamos nos isolar do mundo externo para meditar sobre as nossas questões. Não é preciso, talvez nem adiante, a gente ir para um outro estado, um outro país, uma outra cidade, ir para o interior, para a roça, ir para a praia, se a gente não conseguir sair do conflito íntimo, dos conflitos íntimos, das inquietações íntimas. A roça, o interior, é um excelente local para meditação, desde que a gente saiba sair das nossas inquietações, porque tem gente inquieta lá na roça. A praia é um paraíso, eu moro num paraíso, Guarapari é um paraíso, mas tem muito mais gente inquieta do que gente que consegue curtir aquele paraíso. Agora então, no mês de janeiro, a partir do Natal, a nossa cidade aumenta de 100 para 600 mil habitantes, cinco vezes a população. Fila no supermercado, no cinema, nas lojas, tudo tem fila. Aí as pessoas ficam mais inquietas ainda, ficam agressivas, perturbadas. Não que elas ficam, algumas já trazem a perturbação, vão para lá com o intuito de encontrar a paz, a paz que é, só pode ser encontrada aqui dentro. Porém, a tristeza, quando ultrapassa quatro a cinco semanas, então a transição íntima no mês de dezembro era natural, porque como nós, cristãos, brasileiros, europeus, a gente tem que lembrar que está falando para o mundo todo, mas como nós, cristãos, comemoramos o dia 25 de dezembro, como convencionamos comemorar com o dia do nascimento de Jesus, há quem diga que foi o 6 de janeiro, sei lá, antes, depois, no meio do ano, não importa, nós convencionamos 25 de dezembro e também coincide com o fim do ano, nós, então, normalmente, caminhamos para um processo de avaliação, de autoavaliação, por isso ficamos sensíveis, choramos à toa, começamos a pensar nos familiares com quem nos desentendemos ao longo do ano, eu mesmo, quando assistia as meninas cantando, detalhamente, eu me emocionei, eu fiquei pensando assim, saí de casa às 5 da manhã, cheguei aqui 8h40, uma viagem que, normalmente, eu chego aqui 7h15, eu faço, eu já saio mais cedo de propósito, eu escapo do trânsito de Vitória, que eu tenho que atravessar a Vitória inteira, e evito o problema de um imprevisto, um pneu que fura, eu passei por 5 ou mais carros com o pneu estourado, porque o carro bate no buraco, os pneus hoje não tem mais câmara de ar, então, bateu no buraco, a massa roda, ele vazia e tem que trocar, então, para evitar esse tipo de coisa, eu saio mais cedo, mas, como estava chovendo muito, eu peguei chuva de Guarapari até aqui, e a velocidade não pode ultrapassar 80 por hora, senão o carro não tem controle dele, a gente não tem controle, você coloca em 90 e já sente ele deslizando, então, dobrou o tempo, e aí eu cheguei 8h40, e aí alguém falou para mim, nossa, você veio, e aí eu pensei, é, eu vim, provavelmente, a sociedade hoje não vai ter muita gente, porque os espíritas são feitos de açúcar, eles não podem tomar chuva, não é que eles são preguiçosos, não querem levantar domingo cedo, não é porque estão de má vontade, é porque são feitos de açúcar, pode ter certeza, quem não está aqui é de açúcar, não é por mal, lá na Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas, a palestra é às 18h, hoje nós temos programação especial, é a apresentação de um teatro, com atores profissionais, inclusive, jovens espíritas, e alguns atores que não são espíritas, são atores profissionais, mas eu já estou esperando uma queda na frequência, por causa dos espíritas feitos de açúcar, na hora de, de Deus elaborar o corpo deles, ele não fez de, de carne como nós, fez de açúcar, aí a água derrete, então, há uma preocupação, e a preocupação é justa, quem é que quer ter seu corpo derretido? Então, você tem que vir, tem que vir, não pode vir, é claro que a gente, nós estamos brincando, tem os casos das pessoas que estão ilhadas em função da enchente, a gente sabe que a enchente pegou colatina, tá, eu estou numa cidade, como eu disse, quando eu cheguei, eu vi o Rio Doce, vindo até no asfalto, então, eu estou brincando, mas, me veio a isso daí, e aí eu fiquei pensando, enquanto eu pensava, isso me emocionou, aí as crianças cantavam, então é Natal, a festa cristã, e elas cantando, e eu olhei assim, na plateia, devia ter o quê? Um cinco, né? Você que estava de frente aqui para as crianças, uns cinco ou seis pessoas, talvez, e as crianças cantavam numa pujança, numa animação, aí eu disse, poxa, é com elas que eu tenho que aprender, é com elas que eu tenho que aprender. Isso, exatamente, mas, mas como a criança, ela ainda não, não entrou nesses condicionamentos tolos nossos, de querer presença, de querer plateia, então ela se interage maior com o mundo espiritual, porque os espíritos com certeza aqui estão. Então, por isso no mês de dezembro a gente fica mais sensível, fica mais sugestível a perdão. Nós trouxemos o livro Terapêutica do Perdão, que ainda vai sair nas livrarias, vai ser lançado agora por uma editora portuguesa, chamada Quiado, e no Brasil vai ser distribuído pela livraria Saraiva, livrariasaraiva.com, mas ainda não chegou na Saraiva, deve chegar no mês de janeiro. E aí, o livro do perdão seria uma boa opção para o mês de dezembro. Todo mundo quer perdoar, quer ser perdoado, mas não vai chegar para o Natal, chega só em janeiro. Então, nós estamos sugestíveis ao perdão. Então, o Natal coincide com o fim do ano, com o fim de um ciclo. E como nós somos preguiçosos em fazer essa avaliação diariamente, que é a orientação de Santo Agostinho, na questão 919 de O Livro dos Espíritos, também somos preguiçosos em nos avaliarmos semanalmente, ou quem sabe mensalmente, aí só nos resta anualmente. Então, em dezembro, as pessoas ficam realmente olhando para dentro. Isso é muito bom. Graças a Deus que pelo menos existe, pelo menos no mês de dezembro. Mas existem as fugas. Tem o Papai Noel. Saia da sua tristeza, venha me acompanhar. Existem as fugas. Existe a bebedeira da comemoração de Natal. As famílias estão unidas, de repente um irmão começa a estranhar o outro, o álcool sobe. a extravagância na ceia de Natal. A pessoa fala, nossa, para que eu fui comer aquela azeitona? Não é assim, não é? Então, a extravagância na ceia de Natal. Às vezes, nós exageramos tanto na ceia de Natal, que tem comida natalícia, uma semana depois tem comida ainda. A pessoa não dá conta de consumir aquilo. Quem não gosta de jogar fora, que é um crime, nós ainda temos na humanidade, no Brasil, pessoas que morrem de fome, é um crime jogar comida no lixo, aí a gente tenta ir refazendo aquilo, refazendo, e uma semana depois tem comida ainda do Natal, da ceia do Natal. Isso é fuga. A troca de presentes, isso é fuga. Eu tenho dois sobrinhos que fazem aniversário no dia 21 de dezembro. Lá em casa, eu não compro presente de Natal para ninguém. Isso eu fui educado pelos meus pais e eu passo para os meus filhos. Se algum filho fala, papai, você me dá o que de Natal? Qual Natal? O seu ou o de Jesus? Ah, o meu. Ah, bom, o seu é setembro, né? Então, eu vou comprar um presente para o seu Natal. Porque o Natal de Jesus, quem tem a presente, é ele, ele que aniversaria, não é você. Mas esses meus sobrinhos fazem aniversário no dia 21 de dezembro. e a minha esposa deixou para a última hora, foi ontem de dia comprar presente para os sobrinhos. Eu estava atendendo em Vila Velha, não pude ir com ela. E ela foi comprar. Ela falou, Luísio, você tinha que ver as lojas superlotadas e as pessoas estressadas, bravas com o gerente, com o vendedor. Fuga. Fuga da transição íntima. Medo de encarar a realidade espiritual. Ficamos o ano todo ensaiando. Quando chega a hora, a gente foge. E sabe o que é triste? Chegar aos 80, 90 anos e dizer, puxa, se eu tivesse essa consciência. mas teve oportunidade ao longo da vida inteira. Então, a tristeza, às vezes, ela é confundida com depressão. A depressão é diferente. É um distúrbio afetivo, patológico, portanto, uma doença, com presença de tristeza, pessimismo, baixa autoestima, que aparece com frequência e pode combinar-se entre si. Então, não é só a tristeza. tem o pessimismo, tem a baixa autoestima, tudo isso combinado vai levar à depressão. E a depressão, de novo, é uma tristeza que prolonga para quatro a cinco semanas, segundo a Organização Mundial da Saúde. Então, não é simplesmente tristeza. Porque, às vezes, gente, na tristeza, quando a gente faz avaliação, a gente tem resultados positivos. o que é que eu vim fazer aqui? Pode perguntar uma evangelizadora da sociedade, que não está me ouvindo, porque, nesse momento, está evangelizando as crianças. E aí, ela mesmo vai responder, evangelizar, graças a Deus, estou fazendo o que eu vim fazer. Quando Chico Xavier avaliava, o que é que eu vim fazer aqui? naturalmente, ele concluía que estava fazendo o que veio fazer. Dona Zilda Arnes, em dezembro do ano anterior, em que ela desencarnou, lá no Haiti, naquele terremoto, servindo aos haitianos, uma brasileira, prêmio Nobel da Paz, por causa do projeto da pastoral da família, pastoral da criança, onde foi reduzido drasticamente a mortalidade infantil, Dona Zilda pode, no mês de dezembro, ter avaliado assim, o que é que eu vim fazer aqui? E daí, ela fica feliz de estar fazendo o que ela gosta. Ou um professor, final de ano, aluno chato, pedindo nota, salário baixo, ele avalia, meu Deus do céu, o que é que eu vim fazer aqui? Será? Aí ele avalia, poxa, eu vim ter a nobre missão de educar. Graças a Deus que eu vim fazer isso. E é tão interessante, porque aquelas pessoas que isso é convicto, elas despontam. Minha esposa diz que foi um jovem de 17 anos que é substituto da escola onde ela trabalha. É um jovem estagiário, ele faz pedagogia. Dizeram que o jovem é tão empolgado, ele dá aula com tanta destreza com as crianças, ele faz relatório para o professor, falou, nunca vi um substituto que faz um relatório para entregar ao professor, olha, eu fiz isso, as crianças estão assim. E aí, uma colega disse para a minha esposa, será que ele, quero só ver se ele vai continuar assim depois que ele tiver 10 anos de sala de aula? Aí eu disse para a minha esposa, fala para ela que eu tenho 32 de sala de aula e continuo assim. Então, a melhor coisa é a gente fazer o que a gente gosta. Mas, às vezes, eu só vou saber se eu faço o que eu gosto se eu avaliar. Eu só vou saber se eu estou na família que me realiza se eu vou avaliar. Porque eu posso olhar o que eu vim fazer aqui. Que mulher difícil. TPM todo mês. Tinha que inventar uma mulher que não tivesse TPM. Ou então, um controle remoto para eu avançar a TPM. Hoje é dia 15, é a semana da TPM, vou pular para 22. Então, é necessário que é necessário que eu me pergunte, que eu avalie, que eu perceba isso. aí eu vou dizer, é complicado, que mulher na TPM é um assassino em potencial. O marido tem que sair de casa, fugir, arranjar um, encontrar com um amigo, ir pescar, qualquer coisa. Porque, se ele ficar, ele vai morrer ali, provavelmente, ou vai ser espancado. E aí, vai ter que recorrer a lei Maria da Penha. Como o homem é muito orgulhoso, ele vai dizer, olha a doutora, ir lá na delegacia da mulher e falar, doutora, estou aqui porque fui espancado pela minha esposa, não vai ficar bem. Então, o bom é ele sair de casa. Então, mas aí ele olha para aquela mulher e diz assim, caramba, ela tem TPM, mas que mãe está ordinária. Que devotamento aos filhos. Que paciência que ela tem comigo também, que eu não sou gente. Porque nisso ele já se avaliou. Essa é a mulher que eu escolhi para, quando eu estava no mundo espiritual, essa foi a mulher que eu escolhi para ter. E aí é gostoso quando você olha para a sua esposa e pensa assim, será que Deus vai me dar uma oportunidade de voltar com ela novamente na próxima encarnação? Você está tão satisfeito com o casamento que você quer renovar. Não sei se ela vai querer renovar com você, mas, né, é interessante isso daí. Eu uma vez falei com a minha esposa, que a minha esposa tem uma paciência comigo, viajo muito, cuida dos filhos, aquela coisa, uma excelente mãe, excelente companheira, e ela me conhece como ninguém. Às vezes eu acho que ela me conhece mais do que eu mesmo. E aí eu falei para ela, o que você acha da gente começar a fazer um contrato aqui já de prorrogação para o segundo tempo? Ela disse, vamos ver se você anda nos trilhos até o final. sei lá se você varia alguma coisa, eu assino o contrato aqui, você resolve variar, você continuar do jeito que você está indo, dá para a gente renovar o contrato, mas vamos continuar observando. Então, o Vigília nos trouxe uma pergunta aqui, a gente pode ter a ficar à vontade no... Tira o óculos para ler, porque o óculos é para longe. Ah, o internauta, Joseval Borges, Santo Antônio de Jesus, Bahia. Joseval, um abraço para você, a sua cidade eu não conheço, é hora que eu ando muito na Bahia, esse ano eu fui a Bahia umas cinco vezes, fui a Teixeira, fui a Ionápolis, a Cobassa, Porto Seguro, onde mais? Tabatã, mas Santo Antônio de Jesus não, não conheço não, mas vamos lá. Um abraço aí para todo mundo de Santo Antônio de Jesus na Bahia. Porque às vezes nós tentamos entender qual é a nossa real missão, mas não conseguimos entender. e a saudade da perda física nos desnorteia mesmo com grandes sonhos. Como viver bem esse período de reflexão de Natal, fim do ano, diante de uma grande perda física? Muito bem, Joseval. Realmente, é boa essa pergunta, como viver bem esse período de reflexão? Primeiro, Joseval, é permitir viver o período de reflexão, é não fugir da reflexão, é não ter medo da tristeza, é deixar que ela fique, deixa ela fazer morada no seu coração. Quando a pessoa começa a chorar, a gente fala, ah, não chora não, não chora não, não é assim que a gente faz. eu, por exemplo, a minha filha caçula, se ela começa a chorar, eu não chora não, minha filha, porque se ela continuar chorando, eu choro junto. É a caçula, porque você tem cinco filhos, os filhos vão crescendo, vão crescendo, crescendo, e você quer segurar a caçula, eu falei, eu vou aplicar uma injeção nela para ela ficar pequenininha, mas não tem jeito, continua crescendo. Então, a gente tem essa mania de não deixar os outros chorarem, deixa chorar, deixa chorar, chora junto, deixa a tristeza te visitar, não há nenhum mal, gente, em ser triste, e aliás, em ficar triste. Tristeza é um estado, assim como a alegria é um estado. Tudo passa, a alegria passa, a tristeza passa também. Então, primeiramente, é deixar ela fazer morada. A morada, José Val, o motivo da tristeza, a primeira reflexão que vem, é a pessoa que se foi, é a esposa que se foi, ou a filha que se foi, ou o pai que se foi, Deixa, deixa a tristeza te visitar, pensa no seu pai que se foi, por que que ele se foi, como ele foi com o pai, pensa nos momentos alegres que vocês tiveram, pensa no momento que seu pai te corrigia, pensa no momento em que você, andava de mãos dadas com a sua esposa, que hoje está no mundo espiritual, ou seu marido, mas deixa, deixa isso fazer morada no seu coração, viva esses momentos, que são, únicos. E aí, sabe o que vai acontecer, José Val? Você vai perceber que não houve perda, que você não perdeu. porque, na verdade, toda lembrança, é uma presença, não é toda presença, é uma lembrança, toda lembrança, é uma presença. quando nós nos lembramos da pessoa amada que está no outro lado da vida, que está na verdadeira vida, ela já está próximo de nós, e ela está curtida conosco, e ela se sensibiliza, e se nós choramos a sua ausência, ela também chora conosco, se nós choramos com equilíbrio, ela chora com equilíbrio, se nós choramos com desespero, ela também se desespera. Mas quando nós choramos com equilíbrio, a gente diz, poxa papai, isso não faz falta. Eu queria tanto que o senhor estivesse aqui para conhecer o seu neto, imagina a sensação do pai ouvindo o filho falar isso. Valeu a pena ter esse filho. Isso é que é amor. É uma declaração de amor. Precisamos fazer mais declarações de amor ao outro. precisamos amar mais para não ter que cantar a música epitáfio, não é? Queria ter amado mais, não é? Queria ter olhado as pessoas como elas, aceitado as pessoas como elas são. Para a gente não ter que cantar isso depois, aceitemos agora, olhemos agora. Nesse Natal, pega na mão da sua esposa, olhe no fundo dos olhos dela e diga para ela assim, sabe amor, eu estou aqui pensando como é que foi quando nós nos casamos, quando nós nos conhecemos. a primeira vez que eu toquei no seu rosto, a primeira vez que eu olhei para você. Sabe amor, você lembra quando nosso filho adoeceu? São momentos importantes a gente fazer isso. A correria do dia a dia faz a gente perder a vida. Isso é ganhar a vida. A vida é isso. O resto é detalhe. Olhe nos olhos do seu marido. Diga para ele, sabe? Sabe meu bem. Sabe meu velho. Sabe meu querido. Primeira vez que eu te vi, olhei para você e disse, gente, esse homem é o homem da minha vida. Quando você ficou desempregado e ficou desesperado, eu tinha certeza que a gente sobreviveria. Lembra as fases difíceis que passamos, amor? Mas fala isso olhando nos olhos do seu marido. E diga para ele, olha, eu te amo tanto. Eu penso em viver o resto da minha reencarnação ao seu lado. Pegue na mão do seu pai e diga para ele, puxa pai, o senhor não tem muita escolaridade. O senhor não estudou, mas me deu oportunidade de estudar. Mas o senhor aprendeu na faculdade da vida. Eu aprendi tanta coisa com o senhor. Aprendi a formar uma família. Aprendi a respeitar minha esposa. Aprendi a amar meus filhos com o amor que você me ensinou. seu pai não está encarnado, conversa com ele a si mesmo. Ele vai te escutar, tenho certeza. Se sua mãe mora em outra cidade, escreva uma carta para ela. Sabe, mãe, eu estou pensando aqui, os desconfortos da senhora de me carregar nove meses na barriga. Quando foi chegando próximo ao nono mês então, e a senhora teve todo esse carinho. Poxa mãe, quantas noites que a senhora teve que acordar para me medicar, para me amamentar. A sua cara de satisfação com o meu sorriso infantil. e olha para o seu filho. Diga para o seu filho assim, eu tenho certeza que você será um grande homem, que você será uma grande mulher. Sabe por quê? Você é bom. Olha nos olhos dele e diga, você é bom. Eu estou vendo isso. Porque você é filho de Deus. Você é inteligente. Eu vou te contar como é que foi quando você nasceu. Fala para ele ou para ela. Como o vigílio pode falar para a Larinha, para o Lilo. Fala para os seus filhos como é que é quando eles cresceram, quando eles nasceram. Faça uma declaração de amor para ele. Natal é para isso. Natal é para declaração de amor. Natal, a gente lembra de Jesus. E Jesus é o homem amor. Jesus é o homem amor. Preparei os slides, não é, Vigílio? Mandei os slides com a semana de antecedência, quase não sei. Porque eu pedi aos espíritos da sociedade para me inspirarem. São eles que estão conduzindo, não sou eu. Então, muda o roteiro. Então, Natal é momento de fazer declaração de amor. É momento de lembrar desse ser extraordinário. É momento de lembrar de Jesus. e se a gente fizer declaração de amor a cada uma das pessoas que nos cerca, as pessoas que sustentam a nossa existência, estaremos fazendo declaração para ele. Jesus nos ensinou o Pai Nosso que é a oração universal para os cristãos. Todo mundo sabe. Mas, às vezes, alguns poetas mudam a forma de falar ao Pai Nosso. E um poeta alterou dizendo assim, Pai Nosso que estás na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, deste mundo de escarceus. Santificado Senhor, seja o Vosso nome sublime que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração com Teu reino de bondade, de paz e prosperidade na estrada da redenção. Senhor, dai-nos a proteção e o carinho do pão espiritual. Cuidar-nos, Senhor, dos nossos débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade, de dor. Auxilia-nos, Pai, a sermos cristãos e amar aos nossos irmãos que vivem longe do bem. com a Tua proteção, livra nossa alma do erro sobre o mundo de desterro distante da Tua luz. Que a nossa ideal igreja tenha no altar a caridade. E que seja feita a sua vontade, não a minha, com chuva, com sol, com tempestades, com enchente, que seja feita a sua vontade, Pai, não a minha, que assim seja. Muita paz a todos. Aplausos 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 Aplausos